A presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 31.61 de 2019, deputado Tiago Cota. Não vai dar certo. Está entrando, mas não está dando lá. Ah, mudou? Agora deu aqui, ó. O meu deu, pelo menos foi a primeira. Ah, agora deu. Requerimento em comissão, nº 62,80 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que se subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com o diretor-presidente e com o diretor de finanças e relações com investidores da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, CEMIG, a denúncia feita em reunião de plenário pelo deputado professor Clayton, de licitações com cartas marcadas de falta de cumprimento de obrigações relativas a obras, como no caso do PA, Agoronorte, da Copertinga e de falta de relacionamento adequado com os clientes. Sala de Comissões, 16 de dezembro de 2019, deputado Arley Santiago, leino de Bolsas e deputado professor Clayton. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão, número 62, 79 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que se subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com a Copasa Minas Gerais a realização de cobranças indevidas pela companhia, sala de comissões, 17 de dezembro de 2019, deputado Arley Santiago, deputado leino de Bolsas, deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, número 62, 23 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a valorização das atividades comerciais e produtivas do circuito turístico das malhas do sul de Minas, bem como os impactos de eventuais modificações de alíquotas de importação do setor. Sala de comissões, 21 de janeiro de 2020, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 62, 20 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Desenvolvimento Econômico, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a adoção de medidas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do município de Santa Rita, do Sapucaí e região. Sala de comissões, 21 de janeiro de 2020, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 62, 17 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Desenvolvimento Econômico, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a adoção de medidas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do município de Lavras e região. Sala de comissões, 27 de dezembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. não temos requerimentos para receber, cumprida com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Eu até teria um para mandar, mas eu não vou entregar agora, porque é um assunto que me chamou a atenção, foi um artigo publicado semana passada, assinado pelo presidente da Uzi Minas, e me chamou muita atenção o tema abordado do ponto de vista de desenvolvimento econômico, a questão da diversidade e da inclusão. Como é que é? Posso concluir? Marca uma coisa interessante, uma experiência que a Uzi Minas está fazendo, de estudar a diversidade, que é o tema geralmente de direitos humanos, questão de gênero, de questão étnica, de discriminação racial, população LBTG, essas coisas, geralmente são abordadas na ótica direitos humanos, na questão cultural. E a primeira vez que eu vi um estudo de uma empresa da dimensão da Uzi Minas, uma matéria assinada pelo presidente da Uzi Minas, falando sobre a implantação, está fazendo um ano do programa de diversidade e inclusão dos segmentos das sociedades que são normalmente discriminados. E ele faz um estudo a respeito do resultado do ponto de vista econômico. econômico. E, por coincidência, eu vi também um artigo sobre a Microsoft e a Google, Google do Brasil, inclusive, que tem um programa semelhante. A Google, que, por sinal, é presidida no Brasil por um conterrâneo nosso, mineiro, e da minha parte mais conterrânea ainda, porque é Corvelano, que preside aqui. E, para mim, a segunda surpresa, eu vi que a Google do Brasil também tem um programa desse tipo. E, conversando no gabinete, eu vi que algumas empresas estatais mineiras tiveram tentativa de implantar e não conseguiram. Fracassaram também o caso da Copasa. Teve um programa desse tipo e foi depois extinto. E, no artigo do presidente da Uzi Minas, ele apresenta dados internacionais das empresas que desenvolveram esse tipo de programa, com resultados excepcionais do ponto de vista do desempenho econômico. do ponto de vista do desempenho, que, para mim, foi uma coisa incrível, porque sempre imaginei que esses eram programas extremamente importantes do ponto de vista dos direitos humanos, direitos das pessoas, da felicidade urbana, enfim. O cidadão, enquanto tal, eu nunca tinha visto nada, e, sobretudo, com um impacto tão positivo no desempenho, no crescimento da produtividade. Então, eu tinha um requerimento, mas eu não vou apresentar, porque eu sei que não é, digamos, da praxe apresentar o requerimento sem dizer. Mas, no caso, eu vou representá-lo com os nomes dos convidados, porque eles são indissociáveis. Eu não vou propor um tema assim. Não, esse tema só é importante porque o presidente da Uzi Minas, não só, ele preside um dos núcleos de inclusão, ele pessoalmente. Então, eu quero mandar, já de imediato, com o nome dos debatedores. Eu vou, depois, evidentemente, em aberto para outros convidados, se alguém tiver uma ideia. Mas eu quero convidar, pelo menos, a pessoa que dirigiu a tentativa frustrada da Copasa de implantar esse programa, como eu quero colocar o nome da funcionária da Google do Brasil, que é o testemunha e participante do programa, ela própria, na inclusão, no caso dela racial, como também a experiência que está tão bem retratada no artigo do presidente da Uzi Minas, o doutor Sérgio, que todos conhecem. Então, eu vou... Está aqui na minha mão, mas eu prefiro entregar já com, pelo menos, as três referências. E, de qualquer maneira, votaremos na próxima reunião mesmo. Então, não vejo muita diferença. Deputado Vergílio, que é nosso professor e decano. Então, o acordo nosso aqui é... O senhor fará o encaminhamento do requerimento na próxima audiência nossa, é isso? Eu faria. Eu mando antes para... Hoje mesmo. Para protocolar que será pautado na próxima reunião, eu acredito. Porque eu já quero deixar a sugestão dos nomes. Que tal como foi feito, que é o normal, você põe só o tema. Mas esse tema, para mim, ele só tem sentido, ele só tem sentido se ele vier junto com a sugestão dos nomes. Porque eu não quero uma discussão em tese. Eu quero uma discussão específica de alguém que tem uma empresa privada mineira, que é Uzi Minas, uma experimentação com índices apurados, pelo seu presidente, não é qualquer pessoa. É o presidente da empresa, que escreveu o artigo, apurou os resultados e assina o artigo. E ele próprio diz, eu presido uma das comissões de inclusão. Outro também, uma multinacional, um nacional ou multinacional. Eu queria pôr um estatal, mas não encontrei nenhum estatal aqui em Minas que tivesse uma experiência vitoriosa. Mas eu acho importante, já que houve uma tentativa frustrada, por que frustrou? O que aconteceu logo no estatal, que eu imaginava, até pela estabilidade dos funcionários, etc., tivesse uma facilidade maior de implantar um programa de inclusão, explicitamente de inclusão racial, de diversidade, opção sexual, de gênero, enfim. os segmentos da sociedade culturalmente discriminados, socialmente, profissionalmente discriminados. Então, eu queria uma inclusão do ponto de vista de desenvolvimento econômico, de desempenho, de produtividade, de apresentar isso como uma coisa justa, mas também como uma coisa útil do ponto de vista do desempenho econômico, que é o tema. Por isso aqui na nossa comissão, e não na Comissão de Direitos Humanos. Parabéns, deputado Virgílio, uma temática importante, um olhar de desenvolvimento econômico para esses que são tão menos favorecidos à nossa sociedade. Mais uma vez, lhe cumprimento, terá o apoio total de todos os integrantes dessa comissão, não tenho dúvida disso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convolta os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.